Felipe, antes da gente começar o Fundo do Baú, eu quero saber com você como é que está a sua situação, né, porque veio a notícia aí da sua expulsão do partido, né, então como é que fica a sua candidatura? Eu vi você também declarando que não vai recuar e tal, mas você ainda é candidato a prefeito de São Paulo? Então, esse processo do Novo já estava rolando, né, não é que foi de ontem, ontem eles expulsaram, ou seja, eles condenaram num dos processos, eram dois. A gente está falando eles, a Comissão de Ética do Partido, né? A Comissão de Ética do Partido, né, que na verdade é um grupinho ligado ao João Moedo, eu não sabia como é que funcionava a CEP, que é a Comissão de Ética, até acontecer comigo, né, mas basicamente para você ter uma ideia, são dois processos, um primeiro foi um garoto de 19 anos, nada contra os garotos de 19 anos, com 19 anos eu já fazia bastante coisa também, mas um garoto de 19 anos de Santa Catarina, ou seja, nem mora aqui em São Paulo, que entrou pedindo para que fosse caçada a minha candidatura, por causa da minha fala sobre o Paulo Maluf no programa Pânico. O que você disse? É, na verdade o Emílio, que é o apresentador, ele me perguntou quem eu achava que tinha sido um bom prefeito em São Paulo, e é muito difícil falar um bom prefeito em São Paulo, porque, enfim, a maioria não fez nada, outros fizeram, mas roubaram, que é o caso do Maluf, e, enfim, eu não lembro de nenhum prefeito aí que eu pudesse admirar, né, mas aí eu citei as obras do Maluf, eu falei, olha, talvez o cara que mais tenha feito obra aqui em São Paulo é o Maluf, e difícil imaginar a cidade sem as obras, né, tem muita obra, tem muita obra do Maluf, não coloquei em questão se ele roubou ou não, né, eu poderia ter... Eu estou respondendo a essa pergunta, né, e foi por causa disso, por ter feito, então, esse elogio ao Maluf, que um filiado do partido entrou com uma representação contra você. Isso, dizendo que eu estava ferindo os princípios e valores do novo, porque o novo é anticorrupção e tal, e eu também sou anticorrupção, óbvio, todo mundo é, né, assim, todo cidadão de bem, a não ser os corruptos, mas eu não disse, eu não elogiei a corrupção do Maluf em nenhum momento, né, eu falei que é difícil falar de um bom prefeito em São Paulo, e é mesmo, se eu for pensar, vamos olhar o Covas, o que tem de marca aqui? Então, o Aengabaú, que eu estou sendo melhorando. Mas aí não vão entrar nessa seara do Covas e tal, de... É, mas se você for parar pra pensar, assim, quem foi um bom prefeito nos últimos anos, é muito difícil. O que eu me lembro, que eu era pequeno, mas que chamou a minha atenção, foram as obras do Maluf, então eu não elogiei, enfim, daí esse rapaz, por que eu falei de 19 anos? Primeiro que ele não é daqui, então ele não sabe o contexto, segundo que com 19 anos ele nem viu o Maluf sendo prefeito, entendeu? Então é meio absurdo, assim, essa história, por isso que eu comecei a entender o que é essa tal de CEP aí, que é a comissão de dinheiro. Mas esse processo deu em alguma coisa? Deu em suspensão por três meses da minha filiação. Foi aí que você recorreu à justiça e está acontecendo... Esse é um dos projetos, dois processos. Tem um segundo, que foi um outro filiado, que é um deputado estadual, que entrou dizendo que haviam inconsistências supostas em consequências no meu currículo. Só que essa pessoa que fez essa denúncia, frequentava o meu gabinete, o meu escritório de campanha, todas as sextas, praticamente, frequentava o meu ambiente de amigos, minha própria casa, nunca me perguntou nada, né? De repente, foi e me ligou e falou, desiste da candidatura aí, porque senão eu vou entrar contra você na CEP. Eu falei, você tem todo o direito, faz o que você quiser, não estou entendendo o porquê. Ah, porque não sei o quê, tem umas dúvidas. Eu falei, então vem me encontrar, eu te mostro tudo, não tem problema nenhum. E aí, esses dois processos foram julgados em tempo recorde, por acaso, durante a própria campanha eleitoral, coisa que ninguém, nem a própria justiça eleitoral viu um partido caçar um seu candidato três dias antes da eleição e durante a eleição. Agora, tudo isso começou depois que eu divergi, por algumas vezes, com as ideias do João Amoedo, que é o fundador do partido, um dos, né, a quem eu tenho um enorme respeito por ter iniciado esse processo junto com outras pessoas de fundar o partido, por ter tido essa iniciativa, mas que é uma pessoa que realmente não aceita ideias diferentes, né? E eu vi isso na prática com essa tal de CEP, porque nos dois processos, eles me condenaram por unanimidade, sendo que, no caso do processo do currículo, eu mostrei todos os documentos durante todo o processo seletivo que só o partido novo diz que tem, né, e é verdade, e daí, depois de... O processo seletivo começou em maio do ano passado, ou seja, qual que é o sentido de três dias antes da eleição, sem me pedirem nada, eles não me pediram provas, eles simplesmente falaram, olha, tem suspeita aí, denuncia aí, tira ele. Então, claramente, é uma perseguição política dentro do meu próprio partido, no meio da eleição, que é uma coisa bizarra. No meio da eleição, né, que é uma coisa bizarra. Por que você acha? Porque você falou bem do Maluf, porque você falou, elogiou também o presidente Bolsonaro e algumas ações do governo Bolsonaro, e teria motivado uma perseguição, como você diz, à sua candidatura? O Amoedo, ele tem uma quase fissura, aparentemente, com o Bolsonaro. Ele é o dia inteiro no Twitter criticando o governo federal, né, que é uma coisa impressionante. Aliás, o João Amoedo, que nunca teve nenhum cargo público, nunca se dedicou de fato à vida pública, ele teve uma tentativa, né, como candidato à presidência da República, mas, na minha opinião, não entende disso, porque ele poderia, né, se colocar como um voluntário, ou fazer igual eu, que fui secretário de desenvolvimento social, depois presidente do Fundo Social do Estado, para entender a dificuldade que é trabalhar no setor público. Não é fácil, né? Fácil é ficar no Twitter criticando. Então, ele tem esse negócio, essa fissura, e às vezes que eu elogiei alguma coisa boa do governo, e eu acho que todo mundo tem coisa boa e ruim, qual o problema de você elogiar quando as pessoas acertam? Assim, faz bem para o país você torcer para que as coisas deem certo, né? E aí, desde então, ele se tornou uma... Pegou uma enorme animosidade contra mim, né, aparentemente, eu sentia isso, né, senti, e aí, enfim, pegaram dois subterfúgios bem patéticos, né, esse da minha fala do Maluf, eu nem, inclusive, nem elogiei o Maluf, eu elogiei a... Eu falei das obras dele, eu falei que elas têm relevância aqui em São Paulo, porque, realmente, é difícil imaginar a cidade sem as obras, como outras coisas que outros fizeram também, eu poderia ter citado a Marta, que fez o Céus, o Passe Livre, Passe Único, eu poderia ter falado da sua prefeitura, sei lá, mas eu acho que achei as obras mais relevantes, né? Quantas pessoas têm nessa comissão? São cinco pessoas, e eles, mas no meu caso, eles votam com unanimidade em tudo, e não importa a prova, inclusive, o mais bizarro é que eu pedi para que houvesse comprovação das provas que eu mesmo estava mandando, né, e fiz atas nominais no próprio cartório, mandei todos os meus históricos escolares, de novo, né, porque eu já tinha feito isso no processo seletivo, pedi perícia, eles negam, eles não aceitam nada que você fala, mas houve uma negação por parte da instituição de que você teria feito o curso lá. Não, isso é outra coisa, na verdade é o seguinte, eu nunca disse que eu me formei em relações internacionais na FAP, isso eles inventaram, tanto eu nunca disse isso, ou para o João Moedo, um evento filmado, que o vídeo está no meu Facebook, está na FAP e tudo, que eu falo, olha, infelizmente eu não me formei aqui, eu cursei um semestre de relações internacionais e tal, mas eu trabalhava e o curso só tinha de manhã, então eu tive que me formar em outra faculdade e tal, tal, tal. Está no vídeo, inclusive eu pedi para o partido que houvesse um depoimento do Amoedo, do porquê que ele não estava lembrando disso, se tem o vídeo que mostra que ele estava do meu lado. Mas era outra coisa, a questão pública, não é isso? A questão, na verdade, é outra também, né? Que foi a que foi na comissão, né? O curso é o curso de gerente de cidades, né? Que é um outro curso, que quando eu dei essa palestra em agosto do ano passado, com o Amoedo ao meu lado, a faculdade me deu de presente uma bolsa de gerente de cidades. Foi dia 21 de agosto, se eu não me engano, que eu dei a palestra. No dia 28 de agosto, o professor Passarelli, que era o coordenador do curso, ele faleceu, né? De complicações renais, se eu não me engano, mas é isso. Saiu na imprensa e tal. E desde então, eu mesmo tendo ganhado essa bolsa do curso, inclusive, a minha secretária comprova isso, porque ela manteve o contato com o pessoal da FAAP, a gente está aguardando o curso abrir. Aí o que aconteceu? Antes de começar a eleição, eu mesmo pedi para a minha assessoria mandar uma mensagem para o partido, pedindo para retirar do material de comunicação que eu estava cursando esse curso, porque ele não havia começado. E aí, o que o partido fez? Falou, olha, o Sabará mentiu. Eu nunca disse que eu me formei em gerente de cidades, nem em relações internacionais. Você tem esse documento? Você tem essa comprovação dessa sua comunicação? Sim. Inclusive, eles usaram contra mim, falando que antes eu tinha dito que tinha, que eu estava cursando, e agora eu disse que não. É, o que eu acho curioso também, Filipe, é que apesar de você ter garantido pelo estatuto do partido um direito de recorrer, um prazo de dez dias... Eu não tive, eu não tive. Sim, o próprio partido diz que já fechou a questão. Já fechou a questão, já diz que... Quer ver? Eu tenho até aqui. O recurso não tem efeito suspensivo da decisão, de forma que Filipe Sabará está oficialmente expulso e não pertence mais ao quadro de filiados do Partido Novo. Isso, de fato, é curioso, né? Se você tem a chance de recurso, mas não vai valer nada, né? Então, mas já é a terceira vez que isso acontece. No primeiro processo... No segundo processo do meu diploma, que supostamente tinha inconsistência, eles já tinham me suspendido da campanha, três dias antes da campanha, sem direito à defesa. Já tinha acontecido. Daí eu ganhei o processo no TSE e voltei à campanha. Já tinham feito isso uma vez, entendeu? Até agora fizeram de novo. Então, o que eu estou dizendo, é uma pena que o próprio partido não respeite a Constituição. Porque tem dois erros aí. O primeiro é de não ter me procurado, sendo que eu sou candidato do partido e ter participado do processo seletivo. Era só me procurar, marcar uma reunião e falar, Sabará, a gente está com umas dúvidas aí, apresente seus documentos. Só para a gente dar uma última checada, né? A eleição vai começar. Era só ter feito isso. Eu teria mostrado... Ah, estou com alguma dúvida. Qual é a dúvida? Ah, por que você disse aqui que você estava cursando os gerentes de cidades e é que você pediu para retirar? Eu ia explicar. Olha só. Infelizmente, o coordenador faleceu. Então, eu estou aguardando o curso começar. E o que eles fizeram? Olha a maldade. Eles mandaram uma mensagem para a FAP perguntando que cursos eu havia cursado e me formado. E aí a FAP respondeu. Relações Internacionais um semestre. Eles pegaram isso e falaram, mentiroso. Entendeu? Então, é assim. Não, uma questão, né, Felipe? Tem uma outra questão ainda, que é a sua declaração de bens à justiça eleitoral. Houve uma retificação, segundo alega o partido. Num primeiro momento, você declarou 15 mil reais. E houve uma retificação em que você declara, então, 5 milhões de reais. Isso, de fato, aconteceu. O que justifica a diferença? Você está me vendo? Está falhando um pouquinho, ó. Estou te vendo. Tá. Então, na verdade, foi o próprio partido que publicou a minha declaração de IR. Então, como é que funciona a declaração de bem para candidatos, né? Você pode declarar o IR simplesmente com cotas de empresa, sem o valor? Que é o que foi feito? E que eu não teria feito se eu tivesse feito eu a declaração, porque eu teria colocado o valor da empresa, que eu acho mais justo. Se você declarar um apartamento, por exemplo, você vai declarar o valor de mercado. Então, vamos supor que seja um apartamento que você ganhou do seu pai ou do seu avô. E no valor venal dele ele vale 100 mil, só que hoje ele vale 2 milhões. O mais justo é declarar o quanto ele vale hoje, né? Então, quando o partido fez a declaração, ele colocou o meu IR, que é 8 mil reais em cotas, e mais um residual que estava na minha conta, na conta bancária, sendo que tem mais dinheiro investido, tinha outras coisas, entendeu? Então, se tivesse feito um checklist antes de declarar, eu teria falado, vamos declarar meus investimentos e a minha empresa, como eu fiz. Só que toda essa declaração foi feita antes da campanha começar. Então, eu não retifiquei depois da campanha começar. Quando eu soube o que havia sido declarado, eu falei, né? Eu acho justo declarar o valor da empresa, porque faz mais sentido de acordo com a minha realidade, né? Os meus investimentos financeiros foram feitos na minha empresa, que é uma startup, mas ela já vale 7 milhões de reais, tanto que houve um aporte no ano passado, em abril, de 700 mil reais por 10%. Se 10% valeram 700 mil reais, então ela vale 7, eu tenho 72%. Então, pouco mais de 5 milhões de reais. Mas nada disso foi combinado, entendeu? O partido jogo foi jogando coisa na imprensa para me fritar. Basicamente isso. Declaração da renda foi assim, o negócio do Maluf foi assim, e por fim, essa jogadinha para falar aí que eu tinha inconsistências no currículo, que é mentira, não tenho inconsistência não. Pelo contrário, a minha vida inteira foi de trabalho, eu comecei a trabalhar com 16 anos, fiz 4 faculdades e me formei em uma. Por que eu demorei tanto para me formar? Porque eu trabalhava para caramba. Se eu não tivesse trabalhado tanto, eu não teria conseguido trabalhar 12 anos o negócio da família, uma empresa que, felizmente, deu super certo, e eu participei do crescimento dessa empresa. Depois, a minha própria empresa, a própria arca aqui, que eu citei aqui o meu bottom, que também é uma ONG de super sucesso, tudo isso faz parte do meu currículo. Agora, eles quiseram pegar lá uma situação para... Dependendo de como você pergunta, é a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, ligar, sei lá, chegar para Harvard, eu não sei se você fez Harvard, mas você fez Harvard? Ligar para Harvard e falar assim, por acaso ela estudou aí? Não, olha, ela não estudou aí, não estudou aí. Mas você falou, não, ela falou, não, não, mas ela não estudou. Então, é... Enfim, é... Então, no momento, é a seguinte, primeiro você está concorrendo já por liminar, uma liminar garantida... Desde o começo. Desde o começo da eleição. Pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma liminar, então, que te permite estar fazendo a campanha. Agora, na expulsão, o próprio Tribunal Regional Eleitoral e até talvez o TSE, se provocados, e imagino que serão, pelo próprio partido, que está claro, que não te quer como candidato dele à Prefeitura de São Paulo, eles é que vão analisar. Como é que fica a sua situação agora? Você continua fazendo campanha? Você acha que você tem chance de continuar candidato a prefeito? É possível ser candidato sem um partido? Olha, a Constituição diz que você, para você ser candidato, você precisa ser parte de um partido. A questão é que, quando eu fui homologado em convenção, aliás, aprovado por maioria dos filiados, longa maioria, extensa maioria, eu era filiado. Então, é isso que a Justiça diz. Você não pode prejudicar uma pessoa baseada no que você acha. Existe uma Constituição, existe uma Justiça, existe uma lei. E essa lei, ela rege sobre estatutos de ONGs, de empresas, de partidos. Então, quando o partido faz um negócio que é acima da lei, e o próprio Partido Novo diz bastante, e eu repeti isso bastante, e o próprio João Moedo fala muito isso, ninguém está acima da lei. Então, se ninguém está acima da lei, a gente tem que respeitar a lei. Então, vamos deixar a lei dizer, desde o começo, quando eu consegui eliminar, eles deveriam ter aceitado. Ô, Felipe, o que será que mudou? Para a gente encerrar esse assunto, o que mudou na relação sua com o partido? Porque não foi você ter falado bem do Maluf, talvez você ter falado mal do Bolsonaro, ou melhor, ter falado bem do Bolsonaro, que não é uma linha agora adotada pelo Partido Novo, mas será que foi isso o que motivou esse racha tão profundo? Eu não sei o que foi, mas foi o Amoedo. Eu te falo porque eu recebi as mensagens de pessoas viradas. Tem alguém para colocar no seu lugar? Nem pode mais, né? Não, o ponto não é colocar alguém no lugar. Simplesmente, ou é do jeito que ele gosta, ou melhor não ter ninguém, então, entendeu? Ele não está preocupado se você investiu o seu dinheiro na campanha, se tem 34 vereadores, se esse problema vai afetar muitos outros candidatos a prefeito no Brasil, vereadores no Brasil, deputados. Não, ele não gostou do jeito que eu falei do Bolsonaro, então vamos pegar o meu pessoalzinho aqui e acabar com a campanha desse cara. Que, de verdade, beleza, eu vou continuar, entendeu? Ah, me expulsou do partido? Eu continuo. Felizmente, minha família tem recursos, eu estou bem, eu continuo. Mas e as pessoas que foram prejudicadas, entendeu? Sendo que é o seguinte, era ter tido uma conversa comigo, inclusive, eu estou tentando conversar com ele desde junho, que eu mando mensagem, João, vamos conversar, vamos dar uma alinhada. Não. Não, não, depois a gente conversa, vamos deixar mais para frente. Sempre postergando as conversas comigo. Então, quando não existe diálogo, não tem política, entendeu? A política, ela faz parte do diálogo. Aliás, o Amorido nem no Brasil está. Desde o começo da pandemia, ele foi para a casa dele em San Diego e fica tweetando de lá. Então, não é assim que melhora o país, entendeu? Eu me abstive muito de fazer críticas a ele. De verdade, eu poderia ter falado que ele estava em San Diego desde o começo do ano. Por que eu não falei? Porque eu vou preservar, eu vou preservar. É o direito dele, não é problema meu, entendeu? Você já tem algum partido que te interesse? Não, eu nem estou pensando nisso agora. De verdade, não estou com a cabeça nisso agora. Eu estou pensando em como ajudar os vereadores do Novo, que estão fazendo uma excelente campanha, que também passaram por processo seletivo, que foram extremamente prejudicados por causa de tudo isso, por causa de ego e por causa de mesquinharia de uma pessoa e o pessoalzinho dele, que infelizmente tem o plano deles de poder. E aí, tanto faz quem vai construir esse partido para esse partido ficar maior, aliás, talvez até melhor que não ganhe para não atrapalhar o plano. Parece isso, né? Melhor não ganhar, porque aí você vai que você vai mal, sei lá, vai atrapalhar meu plano para 22, sei lá quando, entendeu? Então, é uma pena. Eu fiquei bem quieto, eu não falei mal do partido em nenhum momento até agora, porque eu respeito muito as pessoas do partido, eu fui atacado o tempo todo, no próprio debate da Bandeirantes eu fiz questão de não atacar o partido, de manter lá minha postura, minha compostura, mas depois que o próprio processo da CEP, Convenção de Ética, foi tão injusto, ignorou prova, ignorou e-mail, mensagem, eles ignoram, eles pedem só para ter registrado que você se defendeu, entendeu? E não é só comigo, entendeu? Várias pessoas que participaram depois agora, vem falar, eu também passei por isso, essa CEP não existe, é uma piada e tal. Então, enfim, é uma pena porque o Partido Novo é um projeto legal, continuo respeitando as pessoas do Novo, os voluntários do Diretório Municipal, Estadual, algumas pessoas do Nacional que são independentes, que não são ligadas ao Amoedo, mas infelizmente eles fizeram o Estatuto de maneira que tanto no Diretório Nacional quanto nessa tal de Comissão de Ética, quem decide é o grupinho do Amoedo, então se você vai contra ele, eles vão arranjar algum jeito. E como é que você se defende de uma coisa que se você falar que isso aqui não é uma Bíblia, que isso aqui é uma xícara de chá, o que adianta? Olha, isso aqui é uma Bíblia, não, isso é uma xícara de chá, beleza. Então por isso que eu fui para a Justiça, que ela existe e ela precisa ser acessada quando você passa por isso. Agora, de novo, eu vou continuar, o meu propósito é maior do que isso, até trouxe a chave que eu te falei aqui de quando eu entrei para o setor público, eu sempre gostei de servir as pessoas, é uma pena pelo partido e uma pena pelos vereadores desse ano, enfim, mas a gente continua. Vamos ver se a Justiça vai permitir isso também, agora depende um pouco da Justiça. Eu digo nem que se não continuar nessa eleição, eu continuo outra, eu tenho 37 anos, eu vou continuar a minha vida, entendeu? Quem é o mais prejudicado nessa história toda é o novo, os filiados do novo e um monte de gente que foi prejudicada porque esse ano não vai voltar, e até porque é uma eleição extremamente difícil, eu estava disputando para ganhar, como todo mundo faz, mas eu sabia das dificuldades, agora vão ter outras eleições e a coisa continua, agora essas injustiças e essas marcas que as pessoas não esquecem, muita gente me mandou dando mensagem assim, milhares de pessoas nas redes sociais e para o WhatsApp também, me ligando, falando, ah, eu sempre te avisei, esse novo não dá, a ideia é boa, mas tem uma moeda, então, uma pena, mas a nossa vida continua, como eu disse, eu tenho 37 anos, sou novo, e meu propósito é acima de qualquer, enfim, qualquer mácula que tentem colocar em mim, no meu nome, enfim, eu tenho a minha história, eu sei o que eu fiz e sei o que eu posso fazer. Maravilha, aliás, a história é que a gente vai conhecer no fundo do baú, eleições, muito obrigada, viu? E aí,